Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal Aldo Borges TV Eu sou Aldo Borges e essa é a sua primeira vez no canal Inscreva-se aí embaixo aí pessoal, é gratuito, é só clicar e se inscrever Esse clã aqui nosso tem 3 meses pessoal, o X-Men Lendários Feito tipo, só pra fazer o vídeo lá como criar seu clã na hora e lotar na hora Mas já tem 3 meses que o canal existe, já tem 3 meses que esse clã também existe Foi criado junto aí com o canal e chegou na Liga Ouro, impressionante Isso que a gente tira os jogadores bons daqui e leva para nossos clãs principais Mesmo assim quem fica aí são algumas contas reservas aí do pessoal que já é de nossos clãs E mais algumas pessoas que sempre atrapalham na guerra a gente tem que excluir Mas chegou na Liga Ouro, é impressionante Galera, o nosso esquema funciona mesmo, né? Porque assim, a gente nem se esforça lá no X, a gente queria até fechar o X O Lucas Santana que não deixou, enfim, o Marco, o Arrow também cuidam bastante lá Geral lá, gosta do clã, não deixou a gente acabar com o clã A gente quer focar no nosso clã 1 e 2, mas não adianta O pessoal do X aqui, do X-Men Lendários, são uns mitos, né? Acabei de mandar mensagem aqui que eles bateram todos os recordes É impressionante mesmo E daqui a pouco tá chegando na Liga Lendária junto com nossos clãs principais, né? E é um clã que tem três meses, a gente puxa pouquinha guerra aqui Todo mundo sabe, né pessoal? É uma dificuldade, a gente foca no nosso clã 1, 2, tem os 5 também, enfim, né? Mas tá todo mundo de parabéns de verdade pelo que fez aí no Lendários X-Men E já tive que mudar três vezes o emblema, né? Porque eles não param de mudar de Liga aí De acordo com a Liga fica um bordado diferente ali E o nosso esquema de guerra é show, não tem jeito, né? Funciona até nos clãzinhos menor aí que pouquinha gente, não importa Vale a pena mesmo mostrar aqui, ó As nossas últimas guerras aqui, por exemplo Segundo, segundo, primeiro, primeiro Essa aqui deu ruim por causa que entrou muita gente desconhecida Mas voltando, primeiro, segundo, primeiro de novo Enfim, ó, mais primeiro Nosso esquema de guerra é da hora aqui, né? Só, enfim, olha o outro vídeo ali que eu vou deixar aqui em cima Pra não ficar repetindo sempre Olha, é mais uma conta aí que só tem três meses O Magneto nível 9 Eu queria botar em 5 mil, mas é muita coisa pra fazer É vídeo, é trabalho, é tudo E é difícil Mas é impressionante também O Magneto, eu fiz história aqui com ele também Muito da hora o Magneto É... Eu vou tentar subir mais troféu aí com a minha conta nível 9 Tem também o Professor Xavier, né? Que é o nível 8 Ele tá aqui no plantamento, tá? Lá embaixo Ó o Professor Xavier Mas se eu não subir troféu, então deixa quieto Bom, então é isso, pessoal Se você não esquece... Bom, então é isso, pessoal Se você não conhece ainda o nosso esquema de guerra Dá uma olhada nos outros vídeos que eu vou deixando aí por aí No tela final, enfim Ou olha ali no canal Nas nossas playlists Criando o seu clã do zero, né? Ele lota na hora, né? E depois você vai administrando aí até a Liga Lendária Enfim, é bem bacana mesmo, né pessoal? No mais, é isso Muito obrigado É só videozinho curto mesmo Pra mostrar as coisas que funcionam aqui no canal A gente não fica meia hora mostrando coisa que não existe Perdendo seu tempo Aqui é canal sério É conteúdo É pouco tempo É papum Como diz o Marco, né Marco? Um abraço aí pro Marco Grande patrocinador do canal Inscrito, fiel Sempre acompanha os vídeos aí E também ajudou bastante aqui no X Como o Lucas Santana também O Lucas Santana foi o nosso achado aqui no X, né? Às vezes a gente cria um clã inteiro Só pra movimentar Aparecer as pessoas Pra aparecer um Que nem o Lucas Santana Que ajuda bastante aqui E já já também vai estar pros nossos clãs principais também, né? Então vale muito a pena, né? Criar clãs bases Como eu já mostrei em outros vídeos aí do canal, né? Nem que tu cria na hora Não sei porque que eu fico fazendo assim Parece que eu tô com a joia do infinito, né? Mas nem que tu cria na hora Lota na hora Só pra aparecer um monte de gente E aí tu fala Ó, aqui é o nosso clãzinho Só vão lá pro nosso principal Aí eles vão Entende? Cada vez que tu cria um clã Aparecem uns caras bons Que nem o Lucas Santana Apareceu aqui no X E ele não quis deixar o X morrer Tá lá até agora o X Não sei Tem que arrumar agora Deixar ele cuidando lá Já tá, né? Já tá cuidando de lá faz tempo, né? E o Marco também Enfim Mas a gente vai continuar focado Mesmo no nosso clã 1 e 2, tá? Então se você não conhece o canal Não conhece nossos esquemas aí, ó Já tô espalhando pra todo mundo Pedir cartas comum aí no chat Pra ajudar aí na missão de setembro aí De outubro No mais é isso, pessoal Muito obrigado É só pra mostrar o X-Men Lendários aqui Se inscreva no canal Deixa o like aí pro X-Men Lendários Por tudo que ele fez aí Pela história que ele escreveu Pela... 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 Por onde chegou Com poucos jogadores, né? Tão longe Enfim, né? Passando muitos clãs aí Legal pra caramba Parabéns pra todos os envolvidos Deixa o like aí Deixa aí nos comentários também É bom comentar Enfim No mais é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo, pessoal Ah, não é assim Não é assim Assim é